Música Alô, é você de novo? Eu já te falei, já era E você nunca mais, então para de ficar me ligando Já tem um estilo, caco Todo esse sofrimento é por causa de você Você já não me ama, o que é que eu vou fazer? Todos os momentos só penso em você Sem mais o que faço eu não consigo te esquecer Todo esse sofrimento é por causa de você Você já não me ama, o que é que eu vou fazer? Todos os momentos só penso em você Sem mais o que faço eu não consigo te esquecer Depois do que você me fez, você vem me perdendo, me perdendo outra vez Não adianta chorar, tudo que já passou agora você quer voltar Todos os momentos que um dia aconteceu, você não me amava e se arrependeu Agora está sofrendo, quem não te quer sou eu, sou eu, sou eu Quem não te quer sou eu, sou eu, sou eu Todo esse sofrimento é por causa de você, você já não me ama, o que é que eu vou fazer? Todos os momentos só penso em você, eu sei mais o que faz, eu não consigo te esquecer Todo esse sofrimento é por causa de você, você já não me ama, o que é que eu vou fazer? Todos os momentos só penso em você, eu sei mais o que faz, eu não consigo te esquecer Todos os momentos que eu vi acontecer Você não me amava e se arrependeu Agora está sofrendo, quem não te quer sou eu Sou eu, sou eu, quem não te quer sou eu Todo esse sofrimento é por causa de você Você já não me ama, o que é que eu vou fazer? Todos os momentos só penso em você Eu sei mais o que faço, eu não consigo te esquecer Todo esse sofrimento é por causa de você Você já não me ama, o que é que eu vou fazer? Todos os momentos só penso em você Eu sei mais o que faço, eu não consigo te esquecer Eu sei mais o que faço, eu não consigo te esquecer Eu sei mais o que faço, eu não consigo te esquecer Legenda por Sônia Ruberti